Música Fala manega Sai não sai Agora pronto Agora sexta-feira dia 16 de julho A altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado Antes de começarmos só duas notinhas Primeiro pedir desculpa Porque hoje naturalmente o podcast está a sair um bocadinho mais tarde E quando eu digo um bocadinho É um bocadinho até significativo Posso explicar muito rapidamente Consegui finalmente ir até à praia Ah Boas vidas né Tudo explicado Aproveitar a folguinha à praia Mas sempre com o olho nas questões do mercado E tenho aqui muitas tabas abertas para a gente falar E depois Assim está bem Pois com este calor não é Alguns dias E ainda não falei O Hugo que faz os vídeos para o YouTube E que também já gravou aqui o podcast Quando eu não pude Alertou-me que há uns tempos Para um YouTuber Que Não Eu não sou YouTuber Ah bem Ok ele não vai falar de mim Não é de mim Não é de mim certeza Porque eu não sou YouTuber Que utiliza os nossos podcasts Os nossos vídeos Para falar um bocadinho de mercado E é isso também que nós queremos Que este Que este Que este Streamer Sabe o que é que o Igor me fez lembrar agora? A minha mulher Que é quando fala não sei o que Quando as pessoas às vezes perguntam O que é que eu faço Eu não sei o que Ah ele é o YouTuber Eu não sou YouTuber É que nem a minha mulher Sou streamer Eu já disse para mim Mas 50 vezes Bem eu não tenho nada contra os YouTubers Eu também faço Também faço YouTube Também sou YouTuber Mas tipo a minha cena principal É streamer Além de Imaginem Ah eu sou carpinteiro Ah mas também dou ali uns toques Na serralharia E também Tenho jeito para o bate-chapa Mas tu vais dizer que és o que? Que és serralheiro Eu Há duas formas Que eu gosto de me chamem Que é Ou streamer Ou gamer Não mas é tranquilo YouTuber também serve Pronto O que é que uma pessoa pode fazer É o que está na moda De se chamar esta Esta gente que não quer fazer nada É YouTubers A gente não quer fazer nada É os YouTubers Pronto vamos embora Este veículo de informação Possa Possa também Game Game Gerar Conversa entre Entre vocês que nos ouvem Ora bem O Hugo diz-me que é Ele diz-me que é O YouTuber mais Legítimo em Portugal E que faz também O mais bonito Eu percebi bem Ah aí sim Já estamos todos De acordo Umas coisas para tweets Eu não sei ao certo O que é que é tweets Só sei que a tweets Há uns tempos Lixou a carreira A um jogador da NBA Porque ele estava a jogar Acho que era Call of Duty Ou qualquer coisa E começou a dizer umas coisas Assim meias Xenófobas contra os judeus E entretanto foi despedido Mas é só isso que eu sei da tweets Mas sei do Twitter É o Seals311 Portanto agradecimento Por usar aqui o nosso podcast Para falar também ele Um bocadinho de mercado E é isso que nós Ah O prazer é todo meu Que nós queremos Dadas estas duas notas Vamos lá então Começar com o Benfica E nomeadamente com Bom abraço Muito obrigado Aliás Eu é que agradeço Porque ao fim e ao cabo A gente acaba por Ir olhando aí ao mercado Que a malta Que o chat Humilde Gosta sempre de estar Atento aí Às movimentações E que o 0-0 Acaba por nos poupar Em vez de darmos aí A procura A malta Aproveitamos aqui O trabalho do 0-0 Para Para nos informarmos Como é que anda aí A situação no mercado De transferência Que tanto gostamos Dadas estas duas notas Vamos lá então Começar Já acabou Já não vou ver mais nada Acabou Obrigado Custei muito Um minuto e cinquenta Para mim está bom Amigo Ora o presidente Do Galatasaray Depois de há uns dias Ter rasgado o Rosier Agora Burak Elmas Assume que Há acordo com o Jetson Mas que pelos Vistos no Benfica Houve ali uma pequena revolução Ele está naturalmente A falar Da questão de Luís Filipe Vieira Mas que acredita Que o jogador Se vai juntar Brevemente Ao Galatasaray E que aparentemente Uma revolução Eu não sei Mas tipo Sinceramente Neste momento É aquilo que eu digo O Jetson para ficar Tem que ser aposta Não é para estar aí Encher chorizo Agora Também me parece a mim Que neste momento Ele não vale mundos e fundos Mas se apostarem no miúdo Se calhar Fazer que uma época ou duas Vai valer de facto Agora Se deixarem fugir Podem perder Sei lá Podem ficar a perder O Benfica Se neste momento Deixarem ser o Jetson Até porque ele se está A revelar bem Tem só ouvido Boas indicações Nesta pré época Apesar de ainda curta Então tipo Não sei se faz grande sentido Tendo em conta Aquilo que são os contornos Do negócio Que se tem falado Se calhar Deixar ser o Jetson Mas lá está O Benfica Vai ficar com um plantel De 23 25 jogadores 27 no máximo Cumpriu bem Na época que esteve Ou na meia época Que esteve no Galatasaray Vamos ver agora Se é em definitiva Ou se é Novamente por empréstimo Vamos agora Falar de uma novela Esperamos que esteja no fim No velho lugar Está muito muito perto De ser jogador Do Sporting Aliás Há mesmo informações Que ele já estará Ou a caminho Ou já no Algarve Para se juntar Aos Leões Sabe-se lá Para ir à praia O que a equipa Está a fazer No Algarve O Jornal da Bola Fala mesmo De um negócio Praticamente feito Contrato até 2026 5 milhões de euros Os estáis 50% Vamos ver O Famalicão Tem estado A tentar esticar Um bocadinho Vamos ver Esticar a esticar Esticar a esticar Esticar Se vai conseguir Ou não Agora muito rapidamente O marido me anunciou A contratação De mais um guarda-rede É uma posição Que os insulares Estão a tentar reforçar E naturalmente ainda É aquilo que eu digo Amém Eu já não vou falar Mais em relação A 50% Porque vocês sabem Qual é a minha opinião Em relação a isso É o que é Ah se é melhor Trazer ele a 50% Do que não trazer Epá Não sei se é Está a questão Do Claudio Ramos Do Futebol do Porto Falamos de Vitor Eutes Guarda-rede de 22 anos Que chega do Cruzeiro E assina um contrato longo Cinco épocas Ele é um guarda-rede de 22 anos É um jogador Que tem uma formação interessante Ganhou algumas coisas Nas camadas jovens Do futebol brasileiro Estava só aqui A tentar confirmar Não Não é internacional Pelas camadas jovens Mas ao serviço Do Cruzeiro Ganhou Ganhou algumas coisas Já se estreou Na equipa principal Estava no plantel principal Mas Não Não jogava Com regularidade Aqui é o cabeludo Guarda-redes para o Marítimo Agora É reforço Do Marítimo Dizer ainda Que Leonardo Campaná Ou Campana É Deixou o Famalicão Rumou ao Graxopers Um jogador Que Esteve em Famalicão Não conseguiu Impor-se Regressou ao Wolves E agora é emprestado Ao Graxopers O Graxopers Aquilo é uma equipa Aquilo é O que o Alvarampton Não consegue meter A lado nenhum A pagar salários Mandam para o Graxopers Eu estive a treinar O Alvarampton E aquilo é Unha e carne Dizer ainda Que o Tondela Tem um novo Defesa central O Tondela Que Tem o plantel Ainda um bocadinho Por construir Falamos de Manu Hernandos Defesa central De 22 anos Que Estava no Real Madrid B Um jogador Que fez a formação No Real Madrid E agora É O terceiro reforço Da equipa Do Tondela Depois do Tiago Dantas E do Daniel Dos Anjos Ele Só dizer que este Manu Hernandos No ano passado Fez apenas 15 jogos Porque teve uma Lesão gravíssima Uma ruptura Lateral No Ligamento interno Do joelho direito Foi operado E assinou Por dois anos Com o Tondela Dizer também que Denner Uma das figuras Do Portimonense Deixou o Portimonense Aos 29 anos É reforço Do Altaí 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 Que ele se vai embora O tom dela É fazer uma equipa A volta do Tiago Dantas Não? Da Arabe Saúde Italiás Ele esteve 7 anos No Portimonense As duas equipas A subir E portanto Vai E curiosamente Agora que estou aqui a ver Vai ser companheiro De Marcel O Defesa Central Que também deixou O futebol português Este ano Na altura Aliás deixou O Passos de Ferreira Na 2ª Liga Duas situações Que estão Oficializadas No Rio Ave Jonathan Luiz O guarda-redes Emprestado pelo Vitória De Guimarães E Pedro Mendes Emprestado pelo Sporting São dois jogadores Que estão oficiais Na equipa de Luiz Freire Na 2ª Liga O Rio Ave Confirma-se Ontem Ontem falámos aqui Do Pedro Mendes Falámos Falava-se Da possibilidade Do Pedro Mendes Ir para o Rio Ave E confirmou-se mesmo Acho que Pode ser uma boa oportunidade Para o Pedro Mendes De facto Ao gestor O Rio Ave É uma equipa Que vai Com tudo Com a certeza Ser o principal Candidato a subir Isso é o que é esperado Mas não sabe Como é que as coisas Vão correr Não há certezas Não há nenhumas Mas de facto Assim à partida Aquilo que podemos Tentar antecipar É que o Rio Ave Deve ser uma das equipas Mais fortes Que vai lutar Pela subida E nesse registro O Pedro Mendes Sendo o ponta-lança Da equipa Vai ter uma boa visibilidade Conseguir ajudar A equipa A subidivisão Lá por fora Dizer que José Fonte José Fonte Internacional Português Renovou Mais um ano Com o Lille Ele que é o capitão Do Lille Renova Depois de ter feito Uma grande época Na equipa Que conquistou O campeonato Na época passada O José Fonte Então Renovou Com A equipa do Lille Mais uma temporada Dizer ainda Que Nuno Espírito Santo Na sua primeira Conferência de imprensa Como treinador Do Tottenham Garantiu Que para já Harry Kane É jogador do Tottenham E não há necessidade De dizer mais nada Estamos a ler Literalmente As declarações Do Nuno Espírito Santo Sabemos Que o Harry Kane Está a ser Muito perseguido Pelo Tottenham E aliás Pelo menos Cesar City E ele próprio Já terá dado a entender Que gostava De dar aqui Este salto Para poder Finalmente Lutar por títulos De uma forma Mais regular É É mesmo isso Agora É a tal história Né Ok E o Tottenham O Tottenham O que é que acontece O Kane Para libertarem O Kane Só vão libertar Tipo Amigos Três dígitos Não é? Não vão libertar Por abaixo De três dígitos Ainda que A Dana Demir Spor Aquele clube Que subiu este ano À primeira liga turca E que já Está Já não sei Se já está confirmado Ou se estava Praticamente confirmado Que ia ter O Balotelli Agora quer também O David Luiz Um jogador Que está Sem contrato Depois de ter Terminado o vínculo Com o Arsenal Mas para clube Não me entendi Para que clube É que vai o David Luiz O Balotelli Ou um clube turco Subiu este ano Ok Renovou até 2024 É uma das grandes figuras Do Ajax Este avançado Sérvio Renova por mais Dois anos Aliás não Ele ainda tinha Mais dois anos Renova por mais Dois anos Até 2024 24 com o Ajax Ele que esteve Muito bem Logo na primeira época Faz 38 golos Em 56 jogos E nas últimas duas 16 golos em 42 22 golos em 51 Portanto tem sido Uma das caras Deste Ajax Este Ajax Não ouvi tudo Já não sei Onde é que a gente Estava De Steven Bergus O defesa central É o Igor depois também Disse que era defesa central E barulhou-me mais ainda Internacional O holandês Que esteve No campeonato da Europa Contratado pelo Ajax 5 milhões de euros Há já mesmo aí Pessoal A queimar as camisolas Do Bergus No Feyenoord Portanto Como não gostar Deste tipo De situações E depois Duas coisinhas Para terminar Primeiro O melhor marcador Do campeonato japonês Air Force Do Celtic De Glasgow Falamos de Kyogo Furashi Furashi Esperemos que seja isto 26 anos Chega à Escócia Por cerca de 5 milhões De euros É um jogador Que fez 14 golos No Vissel Kobe É reforço Do Celtic Peço desculpa Precisa-me aqui Uma coisinha E para fechar Vamos a Garay Ontem já tínhamos falado Aqui da retirada Do Robben Hoje é mais uma retirada Neste caso É Garay Defesa central Fez o anúncio Terminou a sua carreira Ele estava sem contrato O jogador Explica Que Explica Que esta decisão Vem Devido a grandes Problemas físicos Ele falda Em dores Fortíssimas Que me impedem De caminhar Por vezes E portanto É um jogador Que não consegue Mais continuar A jogar futebol Falamos de um jogador Que não dispensa É as razões Não cabe Não cabe muito Jogador A gente olha para o Pepe Com 38 anos Olha o Garay Com 34 Estava rasta A gente Internacional argentino Passou pelo Benfica Como sabemos Esteve Se não estou Em 3 anos Exatamente 3 aninhos no Benfica Sempre No topo Acho que Só para confirmar Exatamente Campeão Uma taça de Portugal Duas taças da Liga Esteve depois Aliás Ele veio do Real Madrid Para o Benfica Real Madrid não se impôs Esteve depois no Canite No Valência E na última época Não jogou E portanto Termina a carreira Está então tudo isto No podcast Desta sexta-feira Voltaremos amanhã Mais cedo Do que hoje E já expliquei então O porquê O meu nome é Igor Gonçalves Pode seguir-me No Twitter Pode seguir o podcast Nas plataformas De podcast E também no 00 O meu nome é Igor Gonçalves E sim O mercado é a minha parte favorita Do futebol